O que você está pensando? Eu não estou pensando. Eu não consigo pensar, nem me concentrar. Eu tenho que me afastar de Dallas. Tem que haver um meio melhor de cuidar das coisas que deixaram o J.R. vencer assim. Cliff, precisamos muito conversar. Mas primeiro eu quero um compromisso seu. Sobre nós? Eu e você? Sim. Ah, então por que está querendo se juntar a um perdedor? Cliff, você não precisa ser um perdedor. Ah, escute. Eu não vou pressionar você. Só aguente firme aqui em Dallas. Você tem que dar algum tempo para se recuperar. Eu sei. Eu sei que você sempre teve que se virar sozinho, mas já não está mais só. Eu posso ajudá-lo. Escute. Juntos. Você e eu. Podemos vencer o J.R. E sairmos com vontade de tudo isso. Eu conheço o meio. Meu bem, não existe maneira de se vencer o J.R. Juntos. Entra. Senhores. Nós temos boas notícias. Na medida que eu tiver uma... Pois, só bom quanto isso. A bala da arma 2000 combinou com a que matou Faraday. E conseguimos enquadrá-los em todos os crimes por drogas. De qualquer jeito que encare isso, os dois ficarão fora de circulação muito tempo. Ah. Muito bem. Aqui está. Ah. Ah. A conta do hospital. O senhor já virou isso, não é? Já. Eu acho que o senhor compreende o que é isso. Por que nós não? Bom, eu a conheci. Por isso que eu sei do que se trata. Eu posso guardar? É todo o seu. E o caso está encerrado, não é? Sim, conta o senhor. E no julgamento precisamos do seu testemunho. Muito obrigado. De nada. Até logo. Até logo.